Amigos, este é o notebook Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tem alguns detalhes, alguns riscadinhos E não tem como, é um notebook usado, né? Mas A tela Em perfeito estado Eu tenho que dar uma limpeza nela Só uma limpezinha nela que vai ficar em um ótimo estado Galera, como eu ia falar, este é o notebook Tem alguns detalhes de uso que não tem como Realmente não tem como Mas Muito bom o notebook Vou mostrar para vocês Olha que notebook Muito bom Aí, eu vou mostrar para vocês que ele não liga pelo botão Não liga se não tiver no carregador Como eu comprei este carregador por R$100 Que é da Positivo Mesma coisa que sendo do CCE Vou colocar aqui E vou mostrar para vocês Ele não liga se não tiver na tomada Colocá-lo na extensão Ligou a ponte A luzinha já acendeu Só ligar Por R$200,00, gente É, R$300,00 com a ponte, né? Core 3 500 GB 2 GB de memória RAM Tela de 14 polegadas Como eu falei, ele não liga aqui no botão Se não coloca ele na tomada Ele é apenas direto A bateria deve estar viciada Mas já é um notebook Com a tela não está quebrada E este teclado, particularmente, eu acho lindo Aí acendeu o LED Acendeu a luzinha Agora é só ligar Acendeu a luzinha Gente, por R$200,00 É, R$300,00 com a ponte, né? Que foi sem Foi uma bagatela CCE Computador muito bom Vou puxar aqui Para vocês verem melhor Demora um pouquinho Mas já está ligando Normal, né? O computador Não é das atualidades Não é SSD É um HD Mas, pelo valor Muito bom Para poder Quem quer estudar Quem procura Para estudos Um notebook barato OLX é o melhor lugar Para achar Notebooks Para estudo Olha o vídeo Do meu canal Aí Gente Contador para estudos OLX é o melhor lugar De encontrar Não tem igual Intel E3 500 GB 2 GB de RAM Tela de 14 polegadas SC Esse teclado Particularmente Acho lindo É Um notebook Que foi comprado Na OLX Está barato Muito barato Aconselho vocês Eu levo Aconselho vocês Quando vocês forem Procurar um notebook Para comprar Procure na OLX Procure no Mercado Livre Se você não tem condição Se você está perdendo Se você quer ajudar Uma pessoa A estudar Ou Contador para estudos Mesmo OLX é o lugar Eu aconselho muitos A procurarem Obrigado a todos Que acompanham o canal Não esqueça De deixar aquele like Comentar aí embaixo Sempre vou estar Dando dicas legais Para vocês É isso aí Um abraço Valeu É nóis Inscreva-se no canal E ative as notificações Clicando no sininho Assim Sempre que eu postar vídeo Você vai receber Antes que todas as pessoas Do planeta Obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho